Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tânia Martim Guilherme, eu sou farmacêutica formada na USP há 32 anos. É o seguinte, esse é um vídeo que eu tava querendo fazer há muito tempo, mas depois que eu comecei a pegar os produtos, eu vi que eu me desfiz, gente, de um monte de produtos. Eu estou falando de óleo de rosa mosqueta, e se você me segue aqui nesse canal, você sabe que eu sou a fã número um do mundo, do óleo de rosa mosqueta, né? Eu trabalhei com óleo de rosa mosqueta na USP, eu trabalhei depois também com ele, eu tive farmácias, né? Eu também sou professora, sou professora de artes, inclusive, então eu também gosto muito, assim, de maquiagem, de brincar com o claro escuro, enfim. Só que quando eu fui procurar os olhos, eu tive uma surpresa. Gente, eu acho que dos 25 que eu tinha, deve ter o quê? Uns 10 aqui? Dá pra mostrar ainda, mesmo porque eu quero falar pra vocês quais são, na minha opinião, os três melhores, não sei se no futuro apareceram outros, né? Eu estou falando desses 25 que eu comprei. Eu procurei guardar os piores, quer dizer, tem alguns piores que eu joguei fora, porque eu fiquei com muita raiva, mas eu guardei alguns piores, muitos medianos, digamos assim, eu acabei dando de presente, e os três que eu achei que eram os melhores, acabaram ficando comigo mesma, né? Vou dar de presente, uma coisa que eu achei ruim, que também não tem cabimento, tá bom? Antes de mais nada, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou ficar falando como é que você faz pra saber se o óleo de rosa mosqueta é puro, tá? Por quê? Porque nós temos um vídeo aqui no canal, um dos vídeos mais assistidos do canal. Eu acho que ele tem mais de 200, 300 mil, sei lá, visualizações, em que eu te ensino como é que você faz, observando a caixa, e também sensorialmente, pra ver se se trata, né, na medida do possível, né, gente? Certeza absoluta só quando manda analisar, mas aumenta muito a chance de você comprar um óleo de rosa mosqueta puro, caso você esteja procurando um óleo de rosa mosqueta puro, não é? Porque, às vezes, nem tá, né, gente? Quantas vezes a pessoa compra e depois mistura com Nivea? Ai, a minha avó usava misturado com Nivea, a pele dela é maravilhosa. Ok, e você, que tá aqui assistindo, a sua pele é maravilhosa? Você não tem absolutamente queixa nenhuma. É igual a pele da sua avó, maravilhosa? Então, muita gente me fala assim, nossa, Tânia, você fala umas coisas que não tem nada a ver. Minha mãe, minha avó, minha bisavó, sei lá o que, passava álcool no rosto e era maravilhoso, passava creme vaginal no rosto e era maravilhoso, passava creme de hemorróida no rosto e era maravilhoso, passava Nivea com rosa mosqueta. Tá, a pessoa era, e você é também? Essa aqui é a pergunta. Porque se você não está, como eu também, nunca tô 100%, mas se você não está 100% satisfeito com a sua pele e você quer ouvir a minha orientação técnica, bem-vinda. Você tá aqui pra ouvir a minha orientação técnica, independentemente de você fazer ou não. O que eu acho que, assim, não tem muito a ver, você fala assim, mas fulano faz e tem uma pele maravilhosa. Vai, faz também. Se é por isso, se não é por razões genéticas, faz e vê se funciona. Eu, se fosse por razões genéticas, gente, eu tava perdida. Eu vou chegar bem perto pra vocês verem. Eu tô com maquiagem, mas não tem filtro aqui. Eu tô em luz natural. Mas a minha pele, gente, era pra ser uma pele assim, que nem com maquiagem se salvasse. Porque eu sou extremamente branca. Eu tomei muito, muito sol. Nem tinha essa história de filtro solar. E eu me torrava no sol. Isso, assim, até os 25, 27 anos de idade, quando eu fui ouvir pela primeira vez que existia filtro solar. Mas mesmo assim, eu não usava. Era um filtro solar que as pessoas usavam na praia, numa outra situação. Então, por eu ser muito branca, vocês sabem que a pessoa muito branca envelhece mais rápido, né? A gente perde o colágeno mais rápido. Olha as pessoas negras, pretas, eu não sei como você fala. Elas são belíssimas. Elas praticamente não envelhecem. Então, quanto mais clara, mais a pessoa fica velha rápido. E tomar a quantidade de sol que eu tomei, então, sim, eu atribuo. Não vou dizer o fato de eu estar maravilhosa. Eu estou maravilhosa. Eu me cuido, tá? Mas por eu não ter nenhum procedimento invasivo, eu nunca fiz o Botox, nem nada similar. Eu nunca fiz nenhum tipo de preenchimento, nem com ácido alurônico, nem com qualquer outra substância, nem harmonização facial, nem aqueles fios, sabe? Que fica super bonito quando a pessoa põe, levanta toda a face. Eu nunca fiz bléfaro. Eu nunca fiz laser na face. E tudo isso que eu estou te falando, tudo isso que eu te afirmei é verdade. Então, pelo tanto que eu sou branca, por ter 55 anos e não ter feito esses procedimentos, não tenho nada contra. Se você os faz, não tem problema nenhum. Eu acho que o óleo de rosa mosqueta, excelente, de qualidade, usado diariamente, em pequena quantidade. No meu caso, sem misturas. Eu só faço misturas quando eu quero algo muito power, algo muito diferente. Faz toda a diferença. Então, eu quero passar essa experiência pra vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Gente, a hora que eu fui pegar da sacola, além de não ter lá todos os olhos que eu imaginava, ainda aconteceu um acidente. Esse aqui, eu não vou nem falar o nome, também que tá todo manchado, você não consegue ver, que é muito, muito ruim. Acabou vazando e manchando todos os outros, tá? Esse aqui é depilé, mas eu acho que depilé não tem essa caixa assim. Tem? Manchada? Parece que não, parece que ela é branquinha, né? Mas eu procurei o frasquinho, depilé, ele parece um conta-gotas assim, branquinho, sabe? Parece um remédio assim, desses de analgésico em gotas. Mas eu acho que eu tava usando pra hidratar as unhas, deve estar na minha caixa de coisas de esmalte e tal, não achei. Mas vocês sabem qual é. Gente, ele custa, eu acho que eu paguei 25 reais, às vezes você encontra por 22 reais. Quando alguém fala pra mim, ó, mas eu não tenho condições, eu não posso investir, o máximo que eu tenho, o máximo é 20 reais. Posso comprar aí um óleo vegetal pra passar no rosto? Eu falo, passa depilé, tá? Eu uso pra usar, porque agora eu não sei nem onde tá, pra hidratar as unhas, tá bom? Eu me lembro de ter usado uma época pra fazer umas misturas e tal, enfim. Esse aqui que eu não quero nem falar o nome, gente, é muito ruim, mas muito, muito ruim, tá? Assista o vídeo que eu explico, como vocês descobrem se um óleo de rosa mosqueta é puro. Ó, primeiro que, é, não fecha. Posso ad eternum mosquiar, não fecha. Segundo, gente, sabe-se Deus, olha isso, é uma gosma, olha, é uma cola, só Deus sabe o que é que tá misturado nisso daqui, gente. Não vou nem voltar, já vou jogar. Isso aqui não é óleo de rosa mosqueta, ou se tiver, tem uma porcentagem mínima, e eu comprei como sempre puro. Então, assim, tomem muito cuidado. Eu não quero falar nomes dos ruins, porque eu vou falar dos bons. Nossa, que cheiro rindo. Esse outro aqui, olha, é super bonito, super, olha que frascolinho, gente, que bom gosto, né? Mas assim, é de rosa. Vocês conseguem ver que é rosa? Ó, de rosa mosqueta no rosa. E ele, hum, tem uma fragrância deliciosa. Eu acho que eu deixei aqui pra passar nas pernas e tal. Gostaria muito de saber, sobre a fórmula direitinho, que tá aqui, é óleo natural, enfim, é natural, né? Rosa mosqueta é natural. Mas é um óleo perfumado pra você usar, né? Sei lá, no cotovelo, nas pernas. E lindo, né? O frasco é lindo. Eu acho que é a caixa mais, uma das mais bonitas que eu tenho aqui. Mas é cor de rosa e tem fragrância. Tânia, mas você acha errado ter fragrância? Não, gente, porque às vezes o consumidor, a consumidora está procurando um óleo com fragrância. O que eu, assim, muitas vezes não acho legal é que fala que é puro, aí você vai comprar, tem fragrância. Por exemplo, eu não gosto com fragrância, tá? Quando alguém fala assim pra mim, ah, mas eu fui usar tal óleo, eu queria melhorar o cheiro. Eu falo, pega um hidratante que você gosta e passa depois por cima. Que seja cheirosinho, entendeu? Porque é assim, eu tô procurando a ação, eu quero a ação embelezadora do óleo, não a perfumação do óleo, mas não tem problema nenhum. Eu até peguei um exemplo aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui é da Fale Beauty e ele fala que ele não é puro, entendeu? Que ele tem fragrância, depois eu vi na fórmula que ele tem, além de parfum, tem BHT, tem acho que 4 ou 5 ingredientes e não tem problema nenhum. Deixa eu mostrar pra vocês, ele é bem amarelo, mas bem amarelo, eu acho que de todos que eu tenho aqui é um dos mais amarelos, você consegue ver? Olha ele bem líquido, bem amarelinho claro. E tem um cheirinho muito gostoso, quer dizer, agora já não tá tão gostoso, mas eu lembro que quando eu comprei era um cheirinho muito gostoso, não tem problema nenhum. Eu acho que eu gosto mais do cheirinho da Daphina Severina, mas não tem problema, porque tá informando que o produto não é puro, então não tem problema se é isso que você está procurando. Agora, se o que você quer saber é que tem problema mesmo, tem problema isso, tá? Eu não tirei, tô te mostrando porque tá na embalagem, assim você não consegue reconhecer. É vendido como óleo de rosa mosqueta, mas na verdade é um sérum, tá? Ele é leitoso, ele é branco, ele é um sérum. E isso aqui também é muito errado. Por quê? Porque existe uma coisa chamada propriedade intelectual. Os meus vídeos, eu não copio de ninguém. E se eu me inspiro em alguém, eu falo, olha, me inspirei em tal canal, em tal influenciadora, mas eles são propriedade minha porque é o texto que eu penso, que eu falo, é o meu cenário, é a minha casa, é a minha voz, é a minha capacidade intelectual de ter estudado tanta coisa. E uma empresa simplesmente não pode se apoderar disso sem a minha autorização, né? Então, eu não vou falar o nome, mas isso aqui é crime. Isso aqui é crime de apropriação da criatividade alheia, da propriedade intelectual alheia. Então, alguns colaboradores, como que eu vou chamar? Algumas pessoas ligadas a essa marca, porque eu tentei entrar em contato com a marca, mas a marca falou, não, mas são afiliados que fazem isso. Eles simplesmente, para vender esse produto, usam os meus vídeos, usam a minha imagem, sem a minha autorização. Eu queria deixar claro que algumas pessoas pediram autorização, mas eu falei, não. Então, quero crer que não foram essas pessoas desta marca que entraram em contato e eu falei, não, que também estão usando. Eu sei que são perfis fakes, sabe? Então, quando você entra, você não consegue saber quem está fazendo aquilo. Isso é errado, mas na internet, fiz tantas denúncias como consegui coibir essa situação. Esse aqui, eu não falo o nome, mas assim, não chegue perto de um produto como esse, gente. Porque, se é tão mal intencionado assim, tá, mas não é o produto, são os afiliados. Então, o produto deveria fazer alguma coisa a respeito. Queria também mostrar esses dois produtos aqui pra vocês. Esse é da Nides e esse é da WNF, tá? Eu tenho como olhos razoáveis. Aparentemente, não tem certificação orgânica lá na plantação, né, dessas flores que prensadas acabam sendo produzidos esses olhos, mas, assim, eles são olhos razoáveis, tá? Eles devem custar em torno de entre 40, sei lá, e 60 reais. Eu tinha um também da Samia, pai Samia, eu acho que era uma coisa assim, acabei presenteando. Ah, falando nisso, mas agora falando de uma coisa ruim, eu me lembro que eu comprei um, porque assim, eu não achava nenhum com certificação orgânica. Aí eu consegui encontrar um que tinha, né, a logo do certificado orgânico, era um vidro comprido, ainda bem que eu não tô aqui, porque eu não quero me enrolar aí com o setor jurídico das empresas. Mas era alguma coisa aroma, ou alguma coisa campo, alguma coisa nesse sentido. Gente, o óleo, assim, ele era meio esverdeado, entendeu? O óleo de rosa mosqueta não é muito esverdeado, não. Vejam aquele vídeo em que eu me ensino como reconhecer um bom óleo de rosa mosqueta. E ele tinha cheiro de mato, de mato. Assim, eu paguei caro, paguei acho que R$122,00, R$132,00. Não sei se eu falei o preço de todos eles aqui pra vocês, mas geralmente é em torno ali de R$65,00 ou R$50,00, né? Então, eu falei que é muito barato mesmo. Mas dá muita rave quando você compra um muito caro, gente, e não corresponde à expectativa. Lembrei do que aconteceu comigo quando eu comprei o Dyer Bar. Eu não tenho mais o vídeo de desfiz dele, porque realmente eu fiquei muito chateada, que acho que chama Musque. É um frasco, assim, super bonito, não paguei barato, acho que foi R$80,00, R$84,00, R$82,00. Não era barato. Quando você olhava o frasco de frente, deixa eu ver se eu acho uma foto em alguma farmácia, estava escrito puro. Então, eu falei, é puro, certo? Mas aí, em algum lugar, tem um asterisco escrito feito com puro óleo. E aí, você vira e tem a composição. Eu vou pedir para o João colocar aqui a composição para vocês. E vocês vão ver que tem vários nomes na composição. Então, não é puro. E olha, não tenho nada contra, por exemplo, acrescentar a vitamina E, porque a vitamina E acaba ajudando a conservar o óleo e ela acaba tendo uma propriedade na pele. Mas, obviamente, que tem fragrância e outras substâncias. Então, eu fiquei muito, muito, muito chateada. E de vez em quando entra alguém aqui no canal e fala assim, puríssimo, puríssimo mesmo, só o mosquê. Eu falo, cara, eu estou com um problema na minha vista. Mas se você não está com problema na sua vista, gira assim, gira, vê lá, ingredientes. Tem vários ingredientes, entendeu? Mas se você está procurando um óleo que não seja puro, não tem problema. O problema era comigo, porque eu estava procurando óleos puros. Tá? Mas agora eu quero falar dos melhores com vocês. Sim, dos meus três melhores. E aí eu vou falar o que eu acho bom neles, o que eu não acho bom neles, mas são, por enquanto, até aparecer outros, são os meus três favoritos. O primeiro deles, gente, me veio um susto, sabe? Porque faz muito tempo que eu não usava, porque desde que veio o Rosanina, eu parei de importar, né? Esse aqui da marca The Ordinary. Gente, foi um susto hoje. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha isso, gente. Você consegue ver? Derreteu aqui a tampinha, não sei porquê. E ele não estava deitado, tá? E ó, pode ver que não está manchado, nadinha, porque alguns ali mancharam, né? Por causa daquele horroroso que eu mostrei lá no começo, que manchou todo mundo. Mas olha, está intacta a caixinha. Olha isso, gente. Até agora, vou ficar com medo de usar, sabe? Ele é bem amarelinho, ele é viscoso, mas não é extremamente viscoso, é um óleo de rosa mosqueta mesmo, tá? Aqui diz que ele é chileno, que ele tem certificação orgânica, de produção, então, é um óleo que eu importava. Mas assim, quais são os pontos, Fora isso, né? Que eu não entendi até agora, eu fiquei até com medo. Quais são os pontos negativos? Quando eu importava por essas empresas, assim, esses sites de venda na internet, vinham muitos, muitos adulterados, falsificados, enfim, eu tive que comprar numa importadora. E comprando numa importadora, o da The Ordinary, me saiu 154 reais, então, não foi barato. Agora, pior do que não ter sido barato. Houve um problema lá na alfândega, gente, eu demorei cinco meses para receber. Cinco meses! Então, imagina você que quer ali manter o seu skin care. Me deu um desânimo, que assim, vocês nem imaginam. Agora, se você mora nos Estados Unidos, lá é muito barato. É muito barato, você vai comprar, sei lá, por 15, 18 dólares. Dólares, né? Lá é muito barato, e é o que eu indico quando as pessoas moram no Canadá, nos Estados Unidos, mesmo no México, e me perguntam, é, ah, é difícil comprar o asanina, qual que eu compro? Eu falo, o da The Ordinary. Tô meio decepcionada com isso aqui, gente, tô meio assustada também, tá? Bom, mas enfim, essa é a primeira das três sugestões de olhos excelentes dos que eu tive até hoje, que eu queria deixar para vocês. Me preocupava. O segundo deles, você sabe, é o maravilhoso Rosanina. Rosanina é a abreviação de Rosa Canina, né? Que é como Rosa Mosqueta é chamado na Europa. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que depois de um vídeo que eu fiz há quase dois anos e meio, sei lá, três anos atrás, uma médica e professora do HC de Ribeirão Preto me procurou e fez a importação, tá? Ela fala fluentemente espanhol e ela fez a importação, eu fiz a orientação, eu testei as amostras, mas claro, claro, gente, as amostras foram analisadas com equipamentos apropriados e aí no fim só tinha que decidir se pegava orgânico ou não orgânico. Não é orgânico no sentido de vir de uma planta, é orgânico no sentido de lá no Chile, na plantação no Chile, ser certificado, ou seja, ser produzido sem nenhum tipo de veneno. Isso faz com que o óleo tenha mais naturalmente, mais ativos. Maravilhoso, perfeito, só, na minha opinião, o melhor que existe, tá? Eu falei que ia falar coisa boa e a coisa ruim. Então a coisa boa, a qualidade, o fato de ser puro, né? A coisa ruim é isso aqui, ó, é isso que você tá vendo eu passar aqui agora. Gente, eu mandei uma mensagem pra ela porque eu acho essa caixa a coisa mais linda do mundo, mas olha, tem que ser assim apertadinho porque se for soltinho, o que que acontece? Cai. Ai, ele tem um bercinho, olha que coisa linda, gente, precisa dar de presente, mas não fica muito prático porque, ó, na hora que você vai guardar, é meio demoradinho pra guardar, entendeu? É meio demoradinho pra fechar, até que agora fechou rápido. É meio demoradinho pra fechar, é demoradinho pra abrir. Então, qual que foi minha sugestão? Que fizesse uma embalagem menor, ó, esse daqui não está aberto, tá? Eu só abro um por vez. Olha como que eu guardo o meu que está em uso, ó, eu pego uma embalagem qualquer e acabo guardando uma embalagem qualquer. Esse é o meu de verdade que está em uso, tá? Por quê? Porque fica escurinho, né, não toma luz, fica protegidinho e fica mais fácil de levar se eu quero jogar numa mala, se eu quero deixar lá na minha pia, né, no meu balcão onde eu coloco as minhas coisas do skincare. Então, gente, a mão não quer fazer crítica, né, porque é tão lindo. Não sei se vocês estão vendo, a caixa, maravilhosa, gente. Não é uma crítica beleza da caixa, a caixa é linda. Mas eu falei, quem sabe, se fizer menor, mais prático para abrir, para fechar. E também, né, gente, porque você economiza árvores. Eu sei, ela me explicou que as árvores que são feitas no papel são aquelas árvores que podem, que não tem nada de... Eu entendi tudo direitinho, mas se a gente pode usar menos papel fazendo uma embalagem menor. Então, assim, ela me disse que vai mudar. Ela me escuta, ela fala assim, ah, você é a fundadora virtual. Quem sou eu, hein? Fundadora virtual da marca. Então, ela disse que vai mudar a embalagem para ficar menor, para ficar mais compacto, para ficar mais fácil de levar e para acabar utilizando menos papel. Gente, eu amo essa embalagem. Se ainda está vendendo dessa embalagem, compra para ter pelo menos um, tá? Eu acho maravilhoso. E o legal, eu não sei qual cupom que está tendo lá agora. Em outubro, teve outubro rosa. Então, sempre, ou na medida do possível, sempre que possível, tem um cupom promocional, você preenche lá no espaço adequado. Você só consegue comprar o puríssimo Rosanina pelo site. www.rosaninaoficial.com.br E aí, você tendo o desconto melhor, porque eu mesmo compro com desconto, tá? Meu namorado comprou, eu comprei recentemente, uma amiga minha comprou um ontem e a gente conseguiu o desconto do outubro rosa. Se tiver um outro cupom agora válido, eu coloco aqui embaixo para vocês, tá bom? E finalmente, nós vamos para o último deles. Sim, gente, eu procurei e não achei, mas eu vou falar para o João colocar aqui a foto para vocês. É o que eu indico quando a pessoa mora na Europa. Ele é de uma marca chamada Trilogy. Deixa eu contar a história do Trilogy. Quando eu vim de minhas farmácias e eu não tinha mais acesso, né? Ao meu maravilhoso óleo de rosa mosqueta, que agora, graças a Deus, eu tenho acesso comprando Rosanina, porque a qualidade é semelhante, né? Eu comprava o Trilogy. Mas sabe quanto que eu pagava? 400 reais, gente. Você vai falar assim, ah, mas vim um pouco mais de ml. Mas não adianta nada, porque como ele é puro, depois de 3, 4 meses, ele começa a peroxidar, ele começa a ficar ranço, entendeu? E aí já não... Então assim, você acaba desperdiçando. Mas tudo bem, a louca do óleo de rosa mosqueta importava e pagava 400 reais. Só que outras vezes que eu fui recomprar, ó, eu comprei por um site chinês, mas não é o Shen, nem Shein, como alguns falam. Não é isso aí. É um site chinês famoso, só que o nome não é chinês. Vocês sabem qual é, mas eu não quero falar aqui. As duas vezes eu venho falsificado. Agora sim, eu não posso nem culpar, sabe? Quem me vendeu, eu tenho que culpar a mim mesmo, porque eu paguei 65 reais. Veja, se eu tava pagando em torno de 400, depois eu pago 65 reais, tudo bem que era um frasco um pouquinho menor, mas 65 reais, eu queria o quê? Uma mágica, né? Eu não desconfiei que tava adulterado, eu não desconfiei que fosse falsificado. E eu fiquei com tanta raiva, gente, com tanta raiva, que eu não sei onde eu enfiei. Ele tá aqui em casa em algum lugar, que eu acho que eu não joguei fora, pra eu não esquecer da besteira que eu fiz, entendeu? Então, eu não queria esquecer da besteira que eu fiz. Ele tá em algum lugar, eu vou encontrá-lo. Mas, é um produto que se você conseguir encontrar um legítimo, e aí saiba, não vai ser nada barato, né? Porque tem a conversão do euro e tudo mais. É um rosa mosqueta, ou pelo menos era, lá atrás, há 15 anos atrás, era um rosa mosqueta de qualidade. Tá bom? Mostrei alguns ruins, mostrei alguns medianos, assim, sei lá, né, que tem alguma qualidade, não exatamente o que eu queria, mas que são razoáveis, são bons. E eu mostrei os meus melhores, as minhas três melhores opções. E se você aguentou, todo o barulho do hunch, e toda essa coisa meio escura, que agora começou a dar um reflexo ali, do pôr do sol. Muito obrigada, por ter ficado até agora, aqui nesse vídeo. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Tá bom? Assista um vídeo, em que eu ensino a reconhecer, seu óleo é puro, e mais, exige a qualidade, você merece. Que seja orgânico, que seja prensado a frio, e que tenha a qualidade, que você merece. Super beijos. Até... E mais... E mais... E mais... Legenda por Sônia Ruberti